Bom galera, mais um vídeo no canal trazendo aqui pra vocês a Rey, versão dela de luz, né, lembrando que tem a versão dela de vento também, é um monstro da collab que teve aqui no Minas Wars Chronicles, que é do Evangelion. A versão dela depois de passar pelo Despertar 5 e antes de passar pelo Despertar 5, que basicamente não tem muita alteração. Ela é um monstro natural 5 estrelas, da classe Cavaleiro, lembrando que os Cavaleiros eles tendem a fazer a Frontline e atacar pelos inimigos mais próximos ali. Ela vai ganhar aqui HP e esquiva no nível padrão, nível 2 defesa e esquiva e nível 3 HP e resistência. Vamos dar uma olhada nas habilidades, ataque básico, posição defensiva, aplica aumento de defesa em si mesmo e ao membro do time com a menor proporção de HP atual e recupera o HP. A quantidade de recuperação é baseada no HP máximo dela. Então ela vai aplicar aumento de defesa em nível 1 e vai recuperar o HP em proporção ao HP máximo do nível dela em 3.4%. Se eu não me engano, essa habilidade aqui pode ser alterada com base na velocidade de ataque, tem que testar e colocar lá. Vamos dar uma olhada na passiva. Eu não vou ler isso aqui, provavelmente aquelas habilidades, mesmo se eu morrer, possam ser alguma coisa. Ganha imunidade contra esquecimento. Olha, então eu não tomando lar passiva, posso ser substituída. Ressuscita ao receber um dano netal e aplica campo AT, que deve ser provavelmente essa habilidade aqui, implantação de campo AT. É si mesmo ao ser ressuscitada. A penalidade de ressurreição na arena de batalha e batalha não se aplica a auto-ressuscitar nessa habilidade. Aplica escolta ao membro com o time com menor HP a cada determinado tempo na arena de batalha e assalto. Interessante. Então ela não pode tomar anula passiva. A proteção da alma ressuscita com 70% da HP ao ser derrotada e o tempo de espera é 300 segundos. Se o assalador for ressuscitado, o campo de AT, ela lança a habilidade dela. Isso aqui é interessante. Ela lança a habilidade de segunda dela, né? O campo de AT é por 10 segundos e fica invencível ao dano de habilidade com 40% de chance e removível. A cada 10 segundos de batalha, ela lança a escolta por 5 segundos e recebe 50% de dano em seu lugar e usa míssil nível 2 com 35% de chance. Isso aqui é interessante porque ao lançador ser ressuscitado, então ela tem o ressuscitar na passiva e você pode colocar alguém no time que tem ressuscitar. Até mesmo com a quina, que ela é suporte, ela tem a arma, se não me engano, de escuridão, que ela revive monstro. Ou um monstro que revive alguém. Então não é só quando ela voltar na passiva dela, como quando ela voltar de um ressuscitar, ela também vai estar utilizando essa habilidade, pelo que dá a entender aqui, tá? Aí vem aqui, míssil número 2, que também vai ser utilizado lá na passiva. Causa dano com base no HP máximo dela aos inimigos dentro da área e rouba um efeito benéfico e aplica provocação com uma determinada chance. O dano não é tão alto, né? 7.6. Rouba um efeito benéfico. Então, pelo que tá falando aqui, é um dano em área, né? E tem 90% de chance de provocar por 14 segundos. Interessante. Rouba a buff, né? Ainda dando com base no HP máximo. Aí tem a segunda, que é a implantação do campo AT. Recupera o HP dos aliados dentro da área e aplica imunidade a si mesmo e ao membro do time com menor proporção de HP atual. Em seguida, aplica campo AT sobre os membros do time dentro da área e a quantidade de recuperação baseada no HP máximo dela. Então, ela vai recuperar 30.2% do HP máximo dela, aplicar imunidade por 14 segundos, campo AT por 20 segundos, que é invencível ao dano de habilidade com 40% de chance irremovível. Então, na teoria, ela tem uma chance de ignorar o dano. É como se fosse um escudo de habilidade, só que não é 100%, né? Ela tem 40% de chance de ignorar um dano de habilidade. Interessante. A recuperação é interessante, 30% do HP máximo. E a Ultimate, que é basicamente a skill melhorada, né? Recupera mais vida, imunidade por um pouco a mais de tempo. Ela é um monstro que é tudo com base no HP, né? Que nem a versão dela de vento. Então, o principal atributo dela é HP. Aí, se ela for fazer a Frontline ali mesmo, tomar os ataques básicos, você pode colocar esquiva, defesa. Aí, você pode colocar resistência. E você pode colocar também uma velocidade de ataque. Pra essa habilidade aqui ser utilizada mais vezes, caso você tenha interesse. Ou até mesmo uma precisão pra aumentar a chance de você conseguir acertar aqui o provocar, né? Lembrando que a chance mantém 90%. A única coisa é que na hora que for a precisão versus resistência, você vai ter um pouco mais de precisão. Pra ter uma chance maior de aplicar ali o efeito maléfico de provocar. Aí, vai depender muito da estratégia, da composição de time, de runas e tudo mais. Mas é um monstro interessante pra fazer a Frontline ali, tá? Então, se você tem ela, se você viu alguém utilizando ela, se você acha ela interessante. Deixa pra gente aí nos comentários o que você achou dela aí. Beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.